Do São Paulo, tem jogadores que são muito ruins, né, velho? Tem jogadores que não têm condição de ir. Por exemplo, tem um jogador que, você falou de volante, tinha o Hudson. Nada contra o cara, dizem que ele é muito gente boa. O Hudson, uma vez, um clássico contra o Palmeiras no Pacaembu, eu já não era muito fã do futebol dele, eu chamava ele de pitbull cego. E aí, no jogo no Pacaembu, o Palmeiras gol de 1x0. Ele pegou uma bola no meio de campo e saiu tropeçando nela. Os jogadores do Palmeiras cercaram ele. Pra ele escapar dessa situação, ele usou toda a habilidade que ele tinha. Ele chutou a bola com os dois pés ao mesmo tempo. E caiu, porque quem consegue chutar bola com os dois pés ao mesmo tempo? Fiz um vídeo e falei, o São Paulo perdeu, cheguei em casa um pouco transtornado, gravei o vídeo e falei isso. E aí, o moleque escreveu assim no comentário, cala a boca, o Hudson Monromanto. Aí, respondi pro cara, falei, não vou deixar quieto, não responde. Não responde, mas, geralmente, respondi pro cara assim, filho, eu vi o Falcão jogar uma camisa no São Paulo. Eu vi o Cerezo jogar de volante no São Paulo. Você veio falar que o Hudson Monromanto. Aí, o cara escreveu embaixo, Falcão só joga futebol de salão. Não, filho, não, filho. Não, filho, não, filho.